Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast mais gostoso aqui do Notícias Agrícolas, afinal de contas falamos aqui sobre cacau e chocolates especiais, aqueles chocolates que vêm direto da árvore até se transformar numa barra de chocolate, ou aquele que vende amêndoas selecionadas até se transformar em uma barra de chocolate, enfim, chocolates que têm história, que têm um fundamento por trás, e aí você conhece inúmeras histórias, hoje a gente vai contar uma história sobre as mudanças de humor que o chocolate proporciona, o chocolate a gente sabe, um alimento que traz muita energia, ajuda as pessoas até a treinar, fazer treinamentos, mas existem outros rumores que podem ser incentivados através do chocolate. Quem vai contar um pouquinho para a gente sobre isso é a Valentina Eslavieiro, lá da Magic Chocolates. Valentina, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas, ao do Grão a Barra Podcast. Oi pessoal, oi Erikson, agradeço muito por esse convite de poder transmitir um pouquinho mais da Magic Chocolate para todo mundo que está assistindo, que hoje é minha paixão, meu trabalho do cacau, então eu adoro falar sobre esse assunto e estou super animada e feliz de estar aqui. Valentina, a gente começa o podcast contando a história de quem vem até a gente para fazer uma entrevista. Conta um pouquinho da sua história para a gente, um pouquinho da história da Magic Chocolate. Bom, eu sou nutricionista de formação, então formada no Paraná há mais de nove anos, hoje em dia eu moro em São Paulo há alguns aninhos já, e atendendo muito na prática clínica, como nutre, e estudando muito sobre o assunto dos antioxidantes, dos anti-inflamatórios, eu sempre fui muito fascinada pelo cacau em si, eu acho que ele é realmente o alimento dos deuses, que é o que significa o seu nome, então eu acho que ele tem inúmeros benefícios, que todo mundo deveria consumir diariamente, mas o que eu via na minha prática clínica era o contrário. Então eu via que as pessoas associavam muito o cacau ao chocolate, que a gente vê de mercado, e não entendiam de fato o seu benefício, achavam que era mais um doce, uma sobremesa, e quanto mais eu estudava sobre o cacau, mais eu queria introduzir ele na rotina das minhas pacientes. Então eu também sempre fui chocólatra, eu sempre consumia chocolate acima de 70% de boa qualidade na minha rotina, e eu sempre quis trazer isso pra elas também. Mas quando eu colocava no plano alimentar, por exemplo, 20 gramas de um cacau 80%, 85% ali num lanchinho da tarde, muitas das minhas pacientes não consumiam, porque achavam que eu tava ali só colocando como um docinho. E daí no retorno da consulta eu falava, e aí, você consumiu o cacau, o chocolate? Às vezes eu até colocava ele como pré-treino, porque a gente sabe que o cacau é um vasodilatador maravilhoso, que ele ajuda no treino e dá essa energia também, e elas me falavam que não tinham consumido. Então, ao longo dos anos, foi realmente uma conscientização e uma educação com as minhas pacientes do benefício desse alimento tão poderoso. E, né, como eu já consumia também, como eu queria que elas consumissem mais, eu comecei, na minha prática, no meu dia a dia, mandar manipular chocolate com vitaminas. Então, nós, como Nutris, a gente tem esse domínio da manipulação, né, de vitaminas, de nutrientes, de micronutrientes. A gente já tem as farmácias de manipulação como nossas parceiras. Então, eu comecei a fazer isso. Então, eu fazia um chocolatinho pra ansiedade à tarde, um chocolatinho pra dormir bem, com algum ativo pra sono. E assim, eu consegui introduzir um pouco mais na rotina das minhas pacientes. Elas adoravam, né, que elas estavam consumindo aquele chocolate com algum benefício. Tinha chocolate pra emagrecimento e tudo mais. Mas daí, eu me vi em outro cenário, que era... Não gostava muito dos ingredientes que as farmácias usavam, porque, obviamente, não era o foco delas. Então, elas não tinham um cacau de super qualidade. Às vezes, era misturado com outros ingredientes que eu não gostava. Também, às vezes, não aprovava dos adoçantes que eram usados. Então, eu falei, gente, eu vou criar a minha marca de chocolate do jeito que eu quero. Usando um cacau de altíssima qualidade, agroflorestal, sendo sustentável também. E colocando as vitaminas que eu quero nesses chocolates pros meus clientes. E também, pensando nos meus pacientes. Eu acho só interessante também pontuar que existem algumas marcas no mercado que queriam, acho que, fazer um chocolate funcional e não pensaram realmente nas doses das vitaminas que estavam ali dentro. Então, quando a gente pega, às vezes, algum chocolate que se diz funcional no mercado, muitas vezes, eles têm subdosagens que a gente, com o olhar clínico, por exemplo, de uma nutria ou de um médico, a gente sabe que é só um cheirinho de vitamina. Então, desde o momento que eu falei, eu vou criar médico, foi, eu vou criar um chocolate que funciona. Então, o nosso chocolate, até, por sinal, ele não é um chocolate, ele é uma suplementação, realmente. É pra pessoa sentir o efeito na hora que ela consome, nas doses que eu mandaria na minha caneta de farmácia de manipulação. Então, esse é todo o diferencial da nossa marca e como ela nasceu. Vamos entender, então, um pouquinho mais esse termo dos alimentos funcionais. Talvez quem acompanha o podcast há mais tempo já saiba o que isso significa. Existe essa corrente dos nutricionistas, de quem está mais envolvido na parte da cadeia dos alimentos, de fato, do que na parte produtiva, que normalmente são os cacauicultores, que a gente fala mais aqui no podcast. Os alimentos funcionais são esses alimentos que potencializam os benefícios dos alimentos para o nosso organismo. E eu quero entender um pouco mais sobre esse processo para os chocolates que você fez. Como é que você entendeu, por exemplo, a gente sabe que quando a gente fala de chocolate e alimento funcional, a gente pensa muito relacionado em barrinha de energia para fazer o treino, como você mencionou no começo da entrevista. Mas a gente vê aqui, por exemplo, que existem barrinhas para ansiedade, até para sono, para ajudar a dormir, enfim. Parece que está na contramão de tudo aquilo que a gente vê e sabe normalmente sobre o chocolate. Como é que você chegou nessas formulações para estimular esses outros benefícios do chocolate e do cacau? Ótima pergunta. O que é um alimento funcional? Então, é que ele faz além das suas funções. Então, ele não tem só macronutrientes, como, por exemplo, proteína, gordura e carboidrato. Ele é muito rico em micronutrientes, então é uma gama de vitaminas. E ele tem ação ou anti-inflamatória, ou termogênica, ou antioxidante. Hoje, a gente sabe que, com o estilo de vida que a gente vive, a gente está sempre nos intoxicando. Então, ou seja de poluição, ou de produto que o nosso corpo não reconhece, às vezes de plástico, de agrotóxicos, de hormônios. Então, o antioxidante, ele vem como uma molécula para ajudar a equilibrar e eliminar isso do nosso corpo. Então, quanto mais a gente tem uma alimentação anti-inflamatória ou antioxidante, melhor para a gente. O cacau em si, ele já é esse poderoso anti-inflamatório e antioxidante. Então, ele tem realmente todas as substâncias, ele sempre acima de 70%, né? Quando eu falo do cacau em si, de um chocolate. A gente não está falando aqui de um chocolate ao leite, que é pura gordura hidrogenada, açúcar e leite. Então, quando a gente fala de um chocolate, né? De um alto teor de cacau, ele vai ter já essas funções antioxidantes, vasodilatadoras. A gente sabe que o cacau, ele também estimula a serotonina, que é o neurotransmissor do prazer e do bem-estar. Ele estimula a sensação de a gente estar apaixonados, por daí que vem o chocolate no dia dos namorados. Então, ele tem muitas funções. Por isso que ele é realmente considerado um alimento funcional. Ele tem uma função termogênica celular. Então, às vezes, muitas pessoas me perguntam, ah, mas eu vou comer um chocolate pra dormir. Mas o chocolate, ele não excita? Sim, ele tem essa termogênese celular, né? Ele é um excitante na nossa célula, mas ele não causa um taquicardia, por exemplo, como um café causa. Então, até muitas pessoas que têm uma alta sensibilidade à cafeína, às vezes usando só o cacau em pó, 100%, por exemplo, como uma bebida, não sente esses efeitos colaterais do café. E no nosso Medic Sono, por exemplo, a gente trouxe um blend relaxante. Então, não é, por exemplo, só um ativo. Então, vou citar aqui a melatonina. Não é só o chocolate com um pouquinho de melatonina. Porque daí, realmente, talvez as duas substâncias fiquem equiparadas, né? A gente tá falando de um blend relaxante. Então, é camomila, magnésio, triptofano, melatonina. Então, um blend que vai induzir mais o relaxamento, que vai sobrepor esse efeito do cacau. E você vai, realmente, sentir essa sensação de relaxamento, de querer dormir, de um sono mais reparador. Então, todos os nossos chocolates, eles são blends de vitaminas. É em torno de 7 a 8 vitaminas por chocolate. A base de todos os nossos Medic's é apenas cacau. A pasta de cacau, a gente compra da Amazônia, vem do Pará, o nosso cacau. Manteiga de cacau e um tipo de adoçante. Que ou a gente usa suco de coco, ou a gente usa estévia. Um blend de estévia, fibra da mandioca e talmatina. Então, essa é a base de todos. E daí, cada um vai ter o seu blend específico de vitamina pra sua função. Então, o de energia. Ele tem taurina, TCM, guaraná, café verde. Então, um blend que vai dar energia. O saciedade. Ele tem a goma cássia, que é uma fibra que se expande no intestino. Pra dar essa sensação de, nossa, estou satisfeita, não preciso comer mais. Tem o picolinato de cromo, que diminui a vontade de doce. O morosil, que é o extrato de laranja moro, que é um ativo pra emagrecimento. Então, em todos, a gente conseguiu chegar em blends, assim. Que a pessoa sente o efeito. Muito legal. Exatamente. Essa ciência dos alimentos funcionais. Eles visam exatamente isso. Suprir essas necessidades de organismo. Trazer benefícios extras. Mas existem questões. Vamos aproveitar que a gente tem uma nutricionista aqui. Mas existem questões relacionadas a chocolate. E eu queria saber o que, de fato, é mito. O que, de fato, você orienta as pessoas que vão te buscar. Uma das primeiras delas. Chocolate é um vasodilatador. Tem alguma questão relacionada ao coração? O que traz de benefício? O que traz de risco? Outra que eu sempre vejo de comentários na internet é tem um alto teor de gordura natural do cacau. Tanto que a manteiga de cacau é produto desse alto teor de gordura. Sobrecarrega o fígado. Enfim, vamos saber da nutricionista quais são os mitos e verdades por trás dessa maravilha, dessa ciência por trás do cacau. Bom, são assuntos super polêmicos que a gente pode passar o dia inteiro falando sobre isso realmente. Mas são muito pertinentes e realmente são dúvidas que o público geral tem. Primeiramente sobre o cacau, né? De ser vasodilatador. Ele tem até muitos estudos correlacionando o benefício do cacau, 100%, nas doenças cardiovasculares. Então, ele ajudaria para quem tem algum risco ou predisposição à doença cardiovascular. Ele não teria nenhum efeito colateral, nenhuma proibição de quem já teve ou tem alguma doença cardiovascular instalada. O cacau, ele até ajuda nessa parte. Além dele ser vasodilatador, ele também é anti-inflamatório, antioxidante, como eu já citei. Então, quando a gente tem qualquer tipo de doença, seja ela cardiovascular, diabetes, hipertensão, a gente tem uma inflamação também. Então, se eu tenho no meu dia a dia o consumo de algum alimento que seja anti-inflamatório, eu estou ajudando a minha saúde, no intestino, no meu organismo funcionar melhor. Então, ele seria super recomendado e existem estudos sobre isso também, se as pessoas quiserem buscar sobre isso depois. Tem uma outra questão também, que eu até comentei, que o cacau, ele tem uma substância que ele nos dá essa sensação, que ele libera uma substância... Ele tem uma substância que libera uma substância dentro da gente, que dá essa sensação de estar apaixonado. Então, por isso que também é tão viciante, né? Quando a gente... O cacau, quando a gente consome, a gente já fala hum, que delícia, que gostosinho. Por isso que ele foi, já há anos atrás, da história da humanidade, criado para ser o alimento do dia dos namorados. Visto tudo isso, até se a gente entrar já numa parte mais energética da alimentação, a gente sabe que o cacau atua no nosso chakra cardíaco, que é o coração. Então, ele ajuda nessa abertura do coração também. Das pessoas ficarem mais empáticas, mais amorosas, mais carinhosas. Então, acho que de uma forma física e energética, ele ajuda no nosso coração no geral. Na nossa saúde cerebral, como eu falei, melhorando a serotonina, que é esse neurotransmissor essencial que a gente precisa para diminuir sintomas de ansiedade, de depressão, que também é produzida no nosso intestino. Então, ele também ajuda na nossa saúde intestinal, por ser antioxidante, anti-inflamatório, alimentando as bactérias boas do nosso intestino. E a questão da gordura, é assim, eu acho que é muito importante a gente sempre diferenciar o chocolate que você compra no mercado de marcas, né, muito grandes, que são conhecidas por todo mundo, do chocolate ao leite, por exemplo, que é, como eu já citei antes, literalmente só gordura trans, leite e açúcar. Esse combo que de cacau não tem nada, o cacau às vezes é a última, o cacau em pó às vezes é o último ingrediente da lista, realmente eu poderia dizer que não tem quase benefício nenhum. É só gostoso no paladar, mas você vai estar. A gordura trans, a gente já sabe que piorando, né, até as nossas veias, as nossas artérias e causando, quem sabe, de um consumo excessivo alguma doença cardiovascular. Vai ser um pouco mais inflamatório, vai ter uma quantidade de açúcar altíssima, que a gente já sabe todos os malefícios do açúcar também. Então, eu acho que é primeiro importante diferenciar um cacau 70% com pouca adição de gordura e de açúcar de algum convencional que a gente encontra no mercado. Então, a gente teria essas duas diferenças de gordura, né, um tem mais gordura trans e o outro não. Mas mesmo que não tem, que tem a manteiga de cacau, que é uma gordura saturada, ela é uma gordura super saudável. Como, por exemplo, o azeite, o abacate, as nozes, a gordura do coco, né, a gente tem muito essa polêmica do óleo de coco também, mas o óleo de coco, ele é uma gordura saturada. Então, acho que as pessoas escutam que, ah, não pode consumir carne vermelha em excesso porque tem gordura saturada, a gordura saturada faz mal. Então, daí se o óleo de coco ou a manteiga de cacau tem, então logo faz mal também. Mas não é bem assim. Existem tipos de gordura saturada, existem gorduras mais inflamatórias e não. A manteiga de cacau, o óleo de coco, eles são energia rápida para o cérebro, para a nossa corrente sanguínea. Eles são extremamente saudáveis, a gordura, ela dá a sociedade. Então, se você tem uma dieta rica em gorduras boas, você tem menos fome. Então, tem vários benefícios, assim, das gorduras, que não é só o que a gente demoniza na internet e que a gente escutou desde sempre. Então, eu adoro a manteiga de cacau, acho super saudável. Às vezes até compro a própria manteiga de cacau em pedaços e uso na minha cozinha, como também uso o óleo de coco. Acho que é sempre bom a gente ter uma variedade de gorduras na nossa alimentação e não ficar só consumindo uma, porque tudo em excesso vai fazer mal. Então, mesmo se for comer um monte de manteiga de cacau, em algum momento também vai fazer mal. Mas ela é bem diferente das outras gorduras e ela é, sim, uma gordura boa. Magic Chocolate, então, trazendo aí esses benefícios, além desses que o próprio cacau já traz, aonde a gente encontra esses produtos? Conta para a gente as formas possíveis de se encontrar a Magic Chocolate. Bom, a Magic, a nossa produção é aqui em São Paulo. Então, em São Paulo a gente está no iFood. O nosso site entrega super rápido em São Paulo, em até um dia, às vezes no mesmo dia. Mas o nosso site entrega Brasil inteiro. Então, se você está no Rio de Janeiro, em Brasília, na Bahia, no Sul, a gente entrega em todos os estados. E a gente já está em mais de 50 pontos de venda espalhados pelo Brasil inteiro. Então, no nosso site também, que é magicchocolates, com S no final, .com.br, tem uma página que é só onde encontrar. E daí lá vai ter, por cidades, as lojinhas que você encontra, os magics. Mas, de novo, no nosso site a gente entrega Brasil inteiro. E aproveitando que a Nutri falou do chakra do coração, o alimento também atua no chakra da digestão, que fica aqui perto do umbigo, mais ou menos. O que o alimento ajuda na harmonização dessas energias dos chakras e tudo mais? Já que você abordou esse assunto. Como é que a gente entra em paz de espírito e de corpo em um só? Paz de mente, espírito e energético, no caso. Sim. Ótima pergunta também. É um assunto bem novo, às vezes, para algumas pessoas. Mas, como nutricionista, eu falo muito também sobre alimentação energética. Então, eu acredito muito que nós não somos só um ser físico, mas também um ser emocional, espiritual. A médica traz muito isso, de ser uma marca holística também. Então, por isso que a gente só não pensa nos benefícios físicos mais além. E, quando a gente fala dos chakras, que são esses centros de energia que a gente tem no nosso corpo, eles podem estar em superequilíbrio, quanto em desequilíbrio. Quanto mais você tem uma alimentação pobre em nutrientes, rica e industrializados, um monte de empacotado, você não está trazendo energia vital para o seu organismo. Logo, você não está trazendo energia vital para o seu sistema energético e espiritual também, através dos alimentos. Quando a gente fala sobre uma alimentação colorida, ela é bem diferente da industrializada, que geralmente são nos tons de amarelo, bege e marrom. Os chakras, eles são coloridos, então eles são das cores do arco-íris. Quanto mais você consome uma alimentação colorida mesmo, que tem roxo, verde, amarelo, laranja, muitos vegetais, legumes, carboidratos saudáveis e proteínas, você está alimentando esses chakras, na sua respectiva cor, e elevando sua energia vital, se sentindo mais leve, fazendo com que o seu corpo, em todos os âmbitos, em todos os níveis, seja realmente alimentado. Então, acho que é mais essa questão de energia vital e desvitalização. Então, se eu consumo muita coisa que não tem vitalidade, que está empacotada, que tem um monte de aditivos, que está na prateleira do mercado há, sei lá, um ano quase, eu vou ter um desequilíbrio. Mas se eu consumo alimentos frescos, que tem vida neles, que são coloridos, eu vou estar aumentando a minha energia vital também. Está na dúvida se sua alimentação está fazendo bem para a sua energia mental, física, e essa energia dos chakras. Olha atrás, vê a quantidade de ingredientes que está no seu produto, vê se o seu prato está coloridinho, e se tiver mais dúvidas ainda, Valentina, fica aqui o espaço para você deixar as formas de entrar em contato, seja com a Magic, seja com você. Fique à vontade. Bom, o nosso site, que eu citei, que é magicchocolates.com.br, tem o meu Instagram pessoal de nutricionista, que é Valentina B. Slaviero, e o Instagram da Magic também, que é magicchocolates, dois underlines. Muito bem. Valentina, muito obrigado por estar aqui com a gente nesse podcast, foi muito legal conhecer um pouco mais desse universo, dos alimentos funcionais. Sempre que precisar, nosso podcast tem portas abertas para você, qualquer novidade, conta aqui para a gente. Muito obrigada, Erickson, obrigada a pessoa que estava assistindo. Adorei, e como eu falei, a gente tem assunto para falar o dia inteiro, né? Então, posso estar aqui mais vezes. Obrigado, será sempre bem-vinda. Muito bem, pessoal, conversei então aqui com a Valentina Slaviero, lá da Magic Chocolates, contando essa questão de como o chocolate é fundamental para harmonizar nossa mente, nossa energia, nosso organismo, um alimento funcional que pode trazer benefícios diversos para o coração, para a digestão, para o fígado, enfim. E trazer também essa questão até mesmo de harmonização energética, né? Combate ansiedade, ajuda no sono, enfim. Conheça um pouco mais sobre essa questão dos alimentos funcionais, que é uma das tendências da alimentação. Saia um pouquinho do agro, vai mais para essa parte mesmo de nutricionismo, né? De alimentação saudável. Vale a pena conhecer, principalmente quem está inserido, né? Nesse movimento Bintibar. É muito interessante. E conhecer um pouco mais sobre os alimentos funcionais. Para você que nos acompanhou, lembre-se, você que acompanhou pelo YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, assim você recebe todas as notificações sempre que um vídeo novo entrar aqui no canal. Também temos uma playlist do Dugrão a Barra Podcast. Vai lá, assiste, reassiste. Vale sempre a pena, né? Escutar mais uma vez as histórias tão interessantes que já passaram aqui pelo nosso podcast. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.